Muito obrigado pelo convite por esta entrevista. Bem, eu, como você sabe, sou hoje um diretor do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro, sou um dos sócios fundadores do Círculo e por vários anos fui o chanceler do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro. Muito bom, então você é monarquista. Sou monarquista. Por que a monarquia? Porque a monarquia deu certo no Brasil, especificamente no Brasil. Poderia fazer considerações sobre outras monarquias que dão muito certo, as europeias, as do Oriente também. Mas no Brasil especificamente, que é o que nos interessa, é o único regime que deu certo no Brasil, é onde a população estava contente com os seus governantes. E não se esquecer também que a monarquia foi quem manteve a integridade do território nacional, nessa extensão continental que temos. E também a monarquia trouxe para o Brasil uma quantidade de progressos, não só na ciência, quanto na economia. O que não se vê com a República, especialmente com as evidências da própria República hoje. Certo, certo. Mas estamos falando de um período que acabou há mais de 120 anos. Hoje, para ser monarquista, quem você segue? Quem seria o rei? O Lula? Quem seria? Na monarquia não tem eleições para chefia de Estado. A monarquia tem, a chefia de Estado é hereditária. Naturalmente, o imperador e não o rei, o Brasil é um império e disso nós nos orgulhamos. Inclusive, acabei de dizer, a extensão territorial que temos, ela tem características imperiais. Então, o Brasil é um império e o imperador seria Dom Luís, o chefe da Casa Imperial do Brasil atualmente, que é a bisneto da Princesa Isabel. Certo, certo. Mas, Dom Luís, ele tem uma família, certo? Esposa, filhos ou somente ele é o príncipe? Não, Dom Luís não é solteiro e seu irmão que o sucede, o príncipe imperial, é o título constitucional de Dom Bertrand. E depois a sucessão passa para Dom Antônio, esse sim casado com Dona Cristine de Linha, princesa de Linha e atualmente princesa da Rolianza de Bragaça, que tem um filho, que é Dom Rafael, que ainda não é casado. Certo, certo. Então, qual o nível de preparo deles? O que eles estudaram? O que eles fizeram na vida de trabalho? Qual o preparo deles para, como a monarquia constitucional, conseguirem o cargo de chefe de Estado do Brasil? Bem, eu gostaria de, no final, ainda dar uma resposta, que não será uma resposta minha, será uma resposta da princesa Dona Maria da Baviária. Mas, para satisfazer a sua curiosidade, o chefe da Casa Imperial é um engenheiro civil, foi sempre um estudante brilhante e extremamente preparado, falando diversas línguas. O príncipe imperial, Dom Bertrand, é advogado, foi formado em São Paulo, pela Universidade Federal, e o príncipe Dom Antônio é engenheiro, inclusive trabalhou em engenharia nuclear. E Dom Rafael é um administrador de empresas. Naturalmente, essa é a formação acadêmica. Mas há uma outra formação, que é característica das famílias príncipescas, que é a formação desde pequeno. Se você perceber, você vê em Dom Pedro I um compositor. O Índio da Independência foi composto por ele. Se você procurar lá nos achados de Dom Pedro II, você verá vários desenhos de Dom Pedro II. Se você ver, vamos trazer mais recentemente, Dom Pedro Henrique era um excelente aquarelista, assim como é Dom Antônio, que é um grande pintor. Dona Maria Gabriela, Dona Maria Tereza, as irmãs deles, todos eles têm esse incentivo e essa vocação para a arte. O Príncipe Perfeito, filho da Princesa Isabel, foi premiado pelo Instituto de França com o Sulacpa de Sida, sobre o Cruzeiro do Sul, que é o livro que o fez, inclusive, pertencer. Então, você vê essa extensão de conhecimento de uma família príncipesca, a própria educação do príncipe. Aliás, está saindo um livro lançado hoje aqui no Rio, se não me engano, em Santa Cruz, de uma professora chamada Jaqueline Aguiar, chamada Isabel e Leopoldina, Mulheres Criadas para Governar, Educadas para Governar. Então, se você ter uma lida nesse livro, que eu li recentemente, recomendo a todos a lerem, você vai ver que não tinha sossego. Imagina, as filhas de Dom Pedro II, que 12 cortavam com uma fiscalização de ensino do dia inteiro, com horas de ensino. E ainda na hora de deitar, ainda uma leitura de um bom livro. Perfeito, perfeito. E o... Ah, sim, quero terminar com a citação da Dra. Maria da Baviera. Quando eu perguntei uma vez, Alteza, como é que se educa um príncipe? É muito simples. Você dá bons princípios morais, boa educação e, sobretudo, amor a seu país. Excelente, muito bom saber. E, em questão, o chefe de Estado, na monarquia, assim como na república também é, ele também é comandante em chefe das Forças Armadas. A família imperial, algum príncipe tem experiência militar? O príncipe que tem experiência militar é o príncipe Dom Eudes. Mas o comandante em chefe não tem que, necessariamente, ter experiência militar no campo mesmo. Necessariamente. Em geral, todos eles passam por... servem a alguma força. Mas eles não têm, necessariamente... O que eles precisam fazer é fazer com que o seu exército, a sua força armada, defenda bem o seu país. Veja o exemplo de um filme recente chamado... Como é que é esse filme do... Quando o rei Jorge chama para a guerra... O discurso do rei. O discurso do rei. Veja só, naquele momento, o Churchill fala com ele a importância daquela fala. Nenhum outro político levantaria o Canadá, a Austrália, a própria Inglaterra, a Escócia, para aderir à guerra como rei. Excelente. E agora descobrimos que temos uma família imperial, certo? Temos um imperador de júri, né? Em questão de república. Dom Luís de Orleans e Bragança. Descendente de Dom Pedro II, da Princesa Isabel e dos pais fundadores do Brasil, certo? Agora, por que eles não fazem um pronunciamento em rede nacional, se apresentando como uma alternativa ao povo como um todo? Dom Luís já se fez o pronunciamento na época do plebiscito, onde ele escreveu a todos os deputados, e essa carta foi a diretriz que os monarquistas tiveram para, inclusive, trabalhar nessa época do plebiscito, que foi em 93. A grande questão é que a imprensa não dá muito valor, parece ser contra, a imprensa é republicana. O brasileiro não é republicano, mas a imprensa é republicana. E um pronunciamento desses custaria uma fortuna. O movimento monárquico não é um partido político. O movimento monárquico não tem nenhuma ajuda financeira, a não ser do bolso dos próprios monarquistas. Então, isso torna-se inviável na medida em que você não tem recursos. O movimento monárquico não tem fundos para fazer uma campanha em larga escala, de certa forma. Mas a família imperial é descendente do último imperador do Brasil. Ele não ficou com dinheiro algum daquela época? Não. No período segundo, morreu relativamente pobre, sem dinheiro para pagar o seu próprio hotel. Um hotel chamado Hotel Bedefort, que fica na Rue de l'Arcade, em Paris, e não tinha dinheiro para pagar o seu próprio hotel. Este mesmo senhor foi aquele que recusou 4,5 toneladas de ouro para que ele fosse viver bem na Europa, pelo governo republicano. Quando ele soube de onde sairia o dinheiro, dos cofres públicos, ele imediatamente recusou. Sensacional. Gostaria de ver alguma atitude assim. 4,5 toneladas de ouro. Não é pouco. 4,5 toneladas de ouro. Realmente, não é pouco. Questão disso, eu gostaria de saber. Não é democrático você poder eleger seu chefe de Estado. Por que alguém escolheria a monarquia? Isso não seria antidemocrático? Democracia não significa eleger ninguém. Você elegeu Vargas e o Vargas foi um ditador no Brasil. Você elegeu Hitler e Hitler foi um ditador na Alemanha e que incomodou muita gente. Então, a democracia não significa necessariamente você ter que eleger alguém. Claro que a democracia implica em exprimir a vontade do povo através de representantes. E isso a monarquia faz muito bem. Você não vai me dizer que a Espanha é antidemocrática, que a Inglaterra não é democrática, que a Suécia, Noruega, Bélgica, etc. Todos esses países fazem inveja à democracia da nossa. Mas temos monarquias como a da Arábia Saudita? Eu sei. Agora você está misturando um pouco certas culturas. É preciso, então, você comparar as monarquias da Europa com as repúblicas da Europa e as repúblicas das Américas, cuja cultura é semelhante. Entretanto, eu lhe pergunto o seguinte. Você preferia, se você fosse expulso do Brasil e eu lhe desse duas opções de países para ir, Marrocos ou Líbia? Você escolheria Líbia ou Marrocos? Eu acho que eu escolheria Líbia ou Marrocos. Se você escolhesse a Síria, que está em pé de guerra agora, ou o Iraque ou a Arábia Saudita, você iria para onde? Para a Arábia. Se você escolhesse o Shah, o Irã, você gostaria de morar no Irã do Shah ou no Irã do Khomeini ou desses ayatollahs? Do Shah, com certeza. Um regime muito mais característico do Ocidente. A questão de eleger um chefe de Estado não significa você ter uma monarquia. Mas tem repúblicas que são altamente ditatoriais e que não tem nada de democracia. Veja Cuba. Veja a maravilhosa República Popular da Coreia do Norte. E, no entanto, eles acham que eles são democráticos. O que, na verdade, não são. Veja, então, essa questão de eleger o chefe de Estado é muito mais interessante que seja um monarca. Porque, na medida em que você elege, você elege num momento. E um cargo, para um cargo que é chefia de Estado, que não é para momento. O país não é temporário, o governo é temporário. E essa é a grande questão que é entre chefia de Estado e chefia de governo, que a monarquia prega. Você tem uma coisa permanente, porque o Brasil é permanente. E você tem uma coisa passageira, que é um governo, que o povo escolhe e que o monarca fiscaliza. A grande questão do monarca é fiscalizar esse governo. É estar ao lado do povo. Aliás, socorro, em português antigo, era aqui deu rei. Interessante. Dessa expressão, hoje não se usa mais. Mas aqui deu rei, o povo chamava alguém em perigo, chamava o rei em seu socorro. Essa é uma questão. A questão sobre, veja, o fato histórico que aconteceu com Roosevelt e o imperador da Áustria. Quando o Roosevelt me perguntou o que faz um imperador, o que faz um monarca. Ele respondeu, defende o povo dos seus maus governos. Eis a missão do chefe de Estado. Eis a missão do chefe de Estado. Outra coisa que você vê hoje, essas discussões, eu não quero entrar no assunto e dizer que é venal ou não, mas vejam os ministros do Supremo Tribunal. Todos eles foram escolhidos por alguém de um partido. Quem deveria escolher alguém, um ministro do Supremo Tribunal, alguém que não tivesse partido, que não tivesse uma ideologia nem para a direita, a esquerda, à frente ou atrás, deveria ser alguém neutro. E essa neutralidade você só encontra num chefe de Estado que é um monarca. Porque, senão, você terá um presidente de República como chefe de Estado que necessariamente veio de algum partido. Bom ou mal o partido, não importa. Só que não é ele exatamente uma pessoa indicada para escolher uma corte que tenha que ser neutra. Certo, muito bom, muito bom. E, então, disso tudo garante que, na restauração da monarquia, exceção do chefe de Estado, as eleições continuarão ocorrendo normalmente, a representação popular continua. Naturalmente. Uma monarquia moderna, uma monarquia parlamentarista, onde você tem um parlamento forte, partidos com programas definidos, o que não há no Brasil, não há programas. O único partido que tinha algum programa definido, para a esquerda, não estou falando mal nem bem, era o PT, que agora trocou os pés pelas mãos. Mas, num país democrático, monárquico-democrático e parlamentarista, como é o caso da Bélgica, Noruega, Suécia, Inglaterra, são países onde se elege os seus deputados, e os deputados formam um governo que se apresenta ao monarca, que o aceita e, a partir daí, passa a fiscalizá-lo. Mas, como conseguiremos formar um parlamento com os políticos e partidos que temos hoje em dia? A restauração da monarquia acabará com esses partidos? Novos surgirão? Como funcionará? Na verdade, o Brasil vai ter que começar do zero, eu acho. Mas, nem que não seja monarquia. A partir da crise que vivemos nos nossos dias, nós vamos zerar muita coisa. Esses partidos mostram que eles não são capazes de governar o país. E eles nem sequer são honestos, porque há roubo por todo lado. E o fisiologismo, enquanto não há roubo, sempre favorecendo e trocando o balcão de negócios, Aliás, citando Rui Barbosa, o parlamento do império era uma escola de estadistas. O Congresso da República é um balcão de negócios. Isso é Rui Barbosa quem disse. Basta ler. Então, não se acabará com os partidos. Mas, evidentemente, haverá uma nova formação de partidos, com partidos sérios, que tenham programas de governo, que exponham claramente suas ideias. Eu duvido que partidários de algum partido, que tenham mesmo a carteira, estejam filiados ao partido, conheçam sequer o programa do partido. Então, a monarquia será uma grande arma contra a corrupção. Será uma arma contra a corrupção, mas o que é mais importante, ela será uma escola. Uma escola onde um mestre, não precisamos procurar em outros lugares, já havia visto o nosso imperador Dom Pedro II, que era um mestre. Certo, mas, ainda se tratando de corrupção, quem garante que o imperador também não poderá se tornar corrupto? E, às vezes, até ajudar essa mesma, digamos, corja, que nos atormenta, o que, 126 anos? Bem, nada nos garante que um imperador não possa ser corrupto. Mas, nesse caso, haverá leis, haverá uma constituição, onde o imperador é deposto, o que é um assunto gravíssimo. Mas já aconteceu em vários países do mundo. Mas eu também quero lembrar um historiador francês que disse o seguinte, na primeira página do livro dele, ele diz assim, A França teve reis belos e feios, sábios e ignorantes, santos e pecadores, perversos e bons. E os senhores me perguntam o que foi que esses reis fizeram? Eu lhes respondo, a França. Juntou-se tudo o que é natural do ser humano. Exatamente. Um príncipe é um humano como outro qualquer. Entretanto, é pouco provável que esse príncipe ande por caminhos não devidos, porque, em primeiro lugar, ele será pai. E qualquer bobagem que fizer vai ficar herança para o filho. Então, é pouco provável. Além do que, ele terá uma educação especial. Os príncipes são educados desde que nascem para servir ao país aonde reinam. Certo. Aí já voltamos ao assunto que foi falado sobre a família, a família imperial, no caso do Brasil, os príncipes, etc. Não seria por isso uma monarquia muito mais cara do que a república ter que bancar desde o imperador até todos os herdeiros? Na verdade, não. Bom, basta pegar essas publicações que são dos países monarquicos e comparar com as repúblicas. A última que eu vi é o seguinte. Em um período de crise, a Grécia, a Irlanda e Portugal estiveram muito mal. São três repúblicas. A soma do produto interno bruto da Grécia, da Irlanda e da Espanha é a metade do produto interno bruto da Espanha. Portugal, Irlanda e Grécia. Metade. A presidência portuguesa custa, talvez falhe o número, custa 18 milhões de euros por ano. A monarquia espanhola custa nove. Uma república que se diz ser muito mais barata, digamos, mais barata ser... Basta ver as despesas do Palácio Planalto. A quantidade de água mineral, eu não sei onde que eles tomam tanta água mineral. É uma coisa inacreditável. Está publicado, eles publicam aí no site deles, sei lá. Verdade, mas o que você citou aqui agora foi, digamos, Espanha, Dinamarca, sei lá também Bélgica, Reino Unido, que seria Commonwealth, com exceção do Canadá e da Austrália, são apenas países pequenos. Não existe uma monarquia em um país grande como o Brasil. Como um rei, no caso um imperador, conseguirá representar toda essa cultura que move o Brasil, que faz parte das nossas tradições, sendo ele herdeiro, digamos, um português? em português. Na questão de ter, por ser um bragança, ter a tradição de Portugal, direta de Portugal. Bem, os príncipes da Casa Imperial do Brasil, para quem os conhece, são completamente brasileiros, torcem pelo Fluminense. Eu já sei que você não gosta porque você é vascaíno. Mas, os príncipes brasileiros são completamente brasileiros, não tem nada de Portugal, falam sem nenhum sotaque a língua portuguesa e são criados no Brasil, educados aqui no Brasil. e criados exatamente para serem brasileiros. E, atenção, a Casa é de Bragança, mas essa casa é a Orleans de Bragança, que é uma casa brasileira. E, quem fez a independência do Brasil não foi ninguém a não ser eles, separando exatamente de Portugal. Portugal não deve ter gostado muito, mas, eles fizeram assim mesmo. Por isso, Dom Pedro I e os príncipes herdam o título de defensores perpétuos do Brasil. Mas, e a questão do tamanho do território? Essa é mais uma questão que é importante. Quanto maior o território, mais imperial ele deve ser. Um território onde você tem, onde você cristaliza a população de diferentes culturas, exatamente, quem é que, Dom Pedro II andou pelo Brasil todo, e a princesa Isabel também, e até hoje, os príncipes da Casa Imperial viajam pelo Brasil e são recebidos com toda alegria e, na época de Dom Pedro II, com grande amor. Apesar de, no Nordeste, se comer acarajé, lá na Bahia, não sei o quê, e no Sul, churrasco, come-se churrasco e acarajé. Só que cristaliza, assim, a mesma coisa é o seguinte, o tamanho, você distribuiria uma bandeira brasileira de uma cor para o Norte, para o Mato Grosso, outra para o Sul, só porque eles gostam mais de vermelho ou de azul ou de amarelo ou qualquer outra cor. Não, a bandeira cristaliza um símbolo nacional. O imperador, o monarca, é também um cristalizante da cultura nacional. Ele reúne em si toda essa multiplicidade de um império. Aliás, Dom Pedro II em visita ao Rio Grande do Sul, alguns gaúchos disseram, não fique, venha morar conosco, não sei o quê. Aí alguém observou, não, não, o imperador é carioca, ele não virá para cá. E o imperador disse, não, não sou carioca, eu sou brasileiro. Excelente. ainda se tratando dos países, novamente citando países pequenos, etc., mas esse assunto morreu. Não interessa o tamanho do país, certo? Não, eu acho que não. E quanto maior o país, mais complicado é de governá-lo. E, portanto, você precisa de um símbolo, de alguém que cristalize, que depois, que o povo, ou os povos, no caso do império, são os povos, perfeitamente aplicável ao Brasil, pela diferença cultural de regional, tenham um símbolo em quem confiem. Depositem a confiança naquele pai. O monarca é um pai. Então, totalmente contra esses movimentos separatistas que surgiram e provavelmente surgirão graças a esses escândalos que temos diariamente em Brasília, mas não só em Brasília, mas também nos estados, totalmente contra separatismo. É completamente contra. naturalmente. O Brasil, vários historiadores não monarquistas, a maioria dos grandes historiadores brasileiros concordam que o Brasil só tem essa integridade continental por causa da monarquia. Não foi o caso das colônias espanholas. Foram pipocando repúblicas há centenas. E isso não acontece no que manteve a integridade territorial e nacional exatamente o regime monárquico. Perfeito. Mas agora, se a monarquia tem essa superioridade quanto à república, por que a maioria dos países do mundo são repúblicas e não monarquias constitucionais? Eu gostaria de fazer uma pergunta para essa resposta. Por que que as monarquias ocupam os primeiros lugares em bem-estar social e as repúblicas não? a maioria das repúblicas se você for fazer eu não sei quantas repúblicas há no mundo no planeta mas a maioria delas as pessoas nem sabem o nome. mas das monarquias você sabe todas todas não há dúvida nenhuma. A tradição pesa muito mais. Exatamente. E a monarquia nasce dentro da história do homem. a república é uma coisa recente. Realmente é verdade que a monarquia é um sistema que tradicionalmente já está na história há muito tempo e a representatividade e não numa história contínua do ocidente daquela história se você tomar as tribos indígenas você tem um chefe tribal que corresponde a um monarca. Seria o cacique no Brasil? Seria o cacique que você vê. As Américas que não tinham nenhum contato com o resto do mundo antes dos descobrimentos. O que eles tinham? Impérios. Império Inca, Império Azteca, Tolteca, Sapoteca, Maia. Então, o que era isso? Eram monarquias. E, portanto, não é uma coisa colocada pela cultura. É uma coisa natural do homem, acredito. O sentido, então, de hierarquia, de obedecer uma ordem já... É uma coisa da humanidade. É uma coisa natural. Entendeu? Assim como o natural é que uma família você tenha um marido, uma esposa e filhos. Naturalmente, esses filhos estão subordinados aos seus pais enquanto pequenos e devem respeito depois que ficarem mais velhos e independentes. mas sempre tiveram respeito ao seu pai e à sua mãe. Aí, se você multiplica essa sociedade familiar, você terá uma sociedade de uma cultura específica, essa coisa toda. E o imperador e a imperatriz não fazem nada mais do que representar exatamente esse papel de paternalidade e de defesa dos seus filhos. Certo. Agora, citando os índios, costumes totalmente diferentes dos portugueses que é que chegaram os europeus em geral. E aí, entra uma questão muito interessante. Religião. Eles tinham uma, o pessoal que é que chegou tinha outra. A família imperial tem uma religião? A família imperial é brasileira, assim como várias famílias são, tem religião, sim. E a família imperial brasileira é católica. Isso há muito tempo. Não é esta família hoje que é mais religiosa do que foi Dom Pedro Henrique, do que foi Dom Luiz, Dom Luiz Maria, do que foi a Princesa Isabel, do que foi Dom Pedro II, do que foi Dom João VI e Dona Maria I, que todos sabem que ela é extremamente religiosa. Há diferença das outras famílias reais. Se você ver a família espanhola, é católica. E bastante católica há muito tempo. Você ver a família francesa, a família Orleans, também é. A família inglesa é também protestante, mas ela tem uma religião. Nada disso impede que o seu povo seja livre de professar a religião que achar melhor. Então, com a restauração, a liberdade religiosa terá sua liberdade garantida, certo? Liberdade religiosa sempre houve no Brasil. Mas na época do Império era um Estado confessional católico. Isso você tem dentro de uma certa época, mas todas as religiões eram praticadas livremente. Aliás, quando caiu a monarquia, a única instituição que protestou contra a queda de Dom Pedro II foi a sinagoga do Rio de Janeiro. É uma coisa que pouca gente sabe, mas protesto exatamente de um pessoal que não era de confissão católica. Essa realmente é bem nova, eu não sabia dessa. Mas eu gostaria de saber também ainda sobre religião, a religião dos africanos. Era respeitada naquela época? Sim, naturalmente. Naturalmente, a Igreja Católica, o que é diferente do fato que não era o Estado, mas a Igreja Católica pretendeu e sempre pretende, continua pretendendo, evangelizar povos e trazer por ordem do seu fundador, Jesus Cristo, que mandou pregar a doutrina pelo planeta, a todos os povos. Então, a religião católica não fez mais nada, aqui não estou falando a favor da religião católica, não estou falando o fato concreto. É uma instituição que pretende trazer mais adeptos, assim como qualquer outra igreja também pretende trazer mais adeptos. Naquele tempo, você tinha um Estado oficialmente católico. Mas isso era uma tradição que já vinha, como eram todos os Estados do mundo, da Europa inteira. A primeira, a separação de Estado é com a Revolução Francesa. Antes era a união entre o trono e o altar. Então, não era uma novidade. E essa coisa foi aos poucos, separando, a política foi evoluindo e separou-se a Igreja do Estado. Eu não acredito que a volta da monarquia implicará numa volta de oficializar qualquer religião, não a católica somente, mas qualquer outra como religião de Estado. Certo, mesmo com os príncipes, os dois herdeiros da linha da frente, Dom Luís, o atual Imperador de Júri, e seu herdeiro direto, o Príncipe Imperial, Dom Bertrand, pertencendo à TFP? Olha, a TFP é uma instituição como outra qualquer. O fato deles pertencerem à TFP não significa que eles vão querer que a TFP seja a única entidade associativa no Brasil. E eles não poderiam fazer isso também. O fato deles serem católicos é um direito que qualquer homem tem. É um direito humano de ter uma religião ou de ser até ateu também. É um direito. Hoje é segurado. Então, eu não vejo nenhum problema entre o fato de uma família ser oficial algum dia, o que não, eu não acredito que seja possível, mas se algum dia um príncipe resolver a converter-se para uma outra religião, ele tem esse direito. Não se assegurará percor constitucionalmente que o governante do chat tenha que ser de tal religião ou que tenha que ser ateu. Também tem esse outro lado. Certo, então isso de serem católicos, de pertencerem à TFP não interferiria, não interferirá em um possível reinado? Não, porque a religião tem a ver com o governo. Haverá, certamente, princípios gerais, princípios cristãos. Isso sim, mas o Brasil é um país cristão, católico, agora com várias outras igrejas, mais que igrejas cristãs. O ocidente em si, certo? O ocidente em si. Você não vai dizer que agora eu não tenho o direito de viver, não tenho o direito à vida, não tenho o direito à educação. são os direitos humanos, o que chama-se, na verdade, é um direito natural. É um direito que eu, que sou um crente, acredito que Deus, o Criador, quando criou o homem, deu-lhe esses, alguns direitos naturais. O direito de se expressar, de se alimentar, de ir e vir, essas coisas são direitos naturais. Certo, certo. Agora, voltando mais à questão política, mesmo, já mostramos aqui que para o Brasil, vamos falar apenas do Brasil, a superioridade da monarquia contra a república, mas não seria mais fácil melhorarmos a república, talvez termos uma nova república, do que ter todo o trabalho de restaurar a monarquia? Bom, aí são dois tipos de trabalho. O primeiro vai dar um trabalho se restaurar a monarquia, é verdade. Mas, vocês querem, quem defende isso, vocês querem melhorar a república até quando? Ela não tem sintoma de melhora desde o dia que nasceu. Mas, desde 1985, estamos caminhando, acabou o período ditatorial. Sim, sim, chegamos aonde? Nós estamos falando do dia 2 de abril de 2016. Mas o Brasil é um país jovem. Ah, sim, vai ficar procurando, então, se é um país jovem, vai ficar procurando escotinho queimado. Já não, não é possível. A república não deu certo, pronto, e não há argumento, não é preciso argumentos contra a república. Ela, esse é o próprio argumento, é só dar uma olhada na história da republicana brasileira. E, abrir os jornais de hoje, quaisquer eram os nacionais e os estrangeiros. Mas, o certo não seria o povo votar direito? Sim, mas como é que o povo vota direito? O povo que vota direito é um povo educado. O Brasil não tem educação. Não tem educação, não por culpa do povo, mas por culpa dos seus governantes. Lembro que, quando Dom Pedro II subiu ao trono, o Rio de Janeiro tinha aproximadamente trinta e poucas escolas. Quando, no final do império, tinha vinte mil. A preocupação do imperador era a educação era fundamental. Tem-se uma velha história do ministro que traz para o imperador assinar o seu aumento de salário de todo o ministério. E o imperador coloca o... Aí aparece o aumento de salário, o decreto para o aumento de salário de professores. O imperador concede o aumento. Depois, outra vez, volta o ministro um outro dia e traz o aumento de salário. O imperador coloca no fim da pilha. Mas a gente nunca tem, os professores sempre têm. Por que só os professores? Resposta do imperador. Porque eu preciso de bons professores. E por que eu preciso de bons professores? Porque senão eu não teria bons ministros. Certeiro. Certeiro. Mas, então, nessa visão, podemos dizer que basta restaurar a monarquia que todos os problemas acabarão como num passe de mágica. Claro que não. Nós teremos muitos problemas. Aí é que nós temos problemas mesmo. Porque aí nós teremos que fazer um trabalho hercúleo para reconstruir o Brasil. O Brasil está doente e nós precisamos torná-lo saudável. E para isso vai ter muito trabalho. Não vai ser de graça, não. Mas uma coisa a gente vai ter como material primeiro. Nós não vamos ter mais corrupção no Brasil. Acabou. aquele dia quem for corrupto vai pensar duas vezes. Agora, depois dessa notícia que o brasileiro pois o brasileiro sofre tanto com corrupção que é o crime que mais mata. Não tem como negar isso. A dúvida que fica no ar é a seguinte. Como fazer para restaurar a monarquia? Tentando explicar ao povo brasileiro o que é o regime monarca. como há pouco antes mesmo da entrevista nós estivemos conversando. A gente não sabe o que é o regime presidencialista direito. Cada hora é uma coisa. O que são esses partidos? Como é que eles se associam? Quais são os ideais deles? As pessoas não sabem da história do voto proporcional e o voto... Enfim, no jornal está aqui 10% dos deputados hoje no Congresso Nacional foram eleitos pelo seu próprio voto. Mas a República é democrática. A ferramenta que existe de não votar assim faz parte da democracia. Não, não. Todo sistema precisa ser... É preciso manter o voto, mas esse voto precisa ser um voto de qualidade e o sistema eleitoral também precisa ser mudado. não pode ser esse voto que fica puxando o voto. Quer dizer, eu tenho 100 mil votos e você é do meu partido, você tem 2, o outro do outro partido teve 30, ele não entra, mas você entra porque os meus compensam os que você não teve. Então, que representação é? Você é representação de 2, no caso. Eu sou representado de 100, o outro representa 30, mas você é que entra no Congresso e não eu, e você só representa 2. que democracia é essa? É preciso que a democracia dentro do regime monárquico precisa ser aperfeiçoada, sem dúvida. Não se fala de uma monarquia ditatorial, mas as monarquias nunca foram tão, por muito absolutas que fossem, nunca foram tão absolutas quanto as repúblicas. eu já lhe citei aí, para não inventar exemplos muito longe, quem é mais ditatorial do que Fidel Castro ou Hitler? Verdade. E na verdade eles são repúblicas. A Alemanha era república com Hitler e Cuba é uma república. Verdade, verdade. Agora eu quero lhe agradecer pela honra de termos aqui. e faça por favor as considerações finais e mande um recado para os monarquistas. Bem, eu desejo a todos os monarquistas coragem. Nós vamos chegar lá e viva o imperador. Viva o imperador. Muito obrigado, Hans. Nada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.